E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera, trago pra vocês hoje vídeo de Clash of Clans, é um bug na edição de layout, galera, o que que acontece? Eu fui tentar fazer um layout aqui, que eu ia trazer pra vocês, gravar um layout aqui, porque a galera tá pedindo vídeo de layout, e olha o que me aconteceu, galera, vou tá aqui, entrando aqui, e tá acontecendo só na base de guerra, então vamos lá, repara aí, vou nessa daqui pra poder fazer a edição, vou colocar pra editar aqui, vou fazer a limpeza aqui, vou remover tudo, Aí vou jogar aqui, ó, pra você, vou tá jogando o meu CV aqui, então vamos lá, aí eu coloco em cancelar, pô, eu errei, quis cancelar, olha o que que tá acontecendo, galera, eu cancelo, pum, o jogo sai, trava, vou fazer de novo pra vocês terem uma ideia aí, entendeu? Isso daí vem acontecer depois da atualização que teve agora há pouco tempo, entendeu? Toda atualização que tem, tem um probleminha de bug, entendeu? Repara não, galera, que no fundo o cachorro tá latindo aqui, mas tá, tá maneiro, vamos que vamos, vou fazer de novo aqui pra vocês terem uma ideia, olha isso, vamos no de guerra, né, que só tá acontecendo no de guerra, pelo menos comigo só tá acontecendo no de guerra, se acontecer com vocês aí, no comum aí vocês dão a planta aí, ó, vamos de novo, ó, vou colocar cancelar, olha isso, bugou, galera, é foda, né, supercell tá de sacanagem, tem que melhorar, entendeu? Vira e mexe, pinta um bug aí, então, galera, dá uma olhada aí na minha vila aí, eu tô quase full, né, galera? Pô, tô jogando pouco aí, a supercell, porra, tá querendo estragar o jogo, não sei, cara, o que que eles estão fazendo com o farm aí, que, porra, tá muito difícil de achar farm, entendeu? Mas é isso daí, galera, vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, quem não gostou, deixa o like da mesma forma, compartilha o vídeo nas redes sociais aí, ajuda o canal, galera, tá top demais, vocês tão foda, tamo crescendo cada dia mais rápido, entendeu? E quem não for inscrito, se inscreva, tô partindo, um abração, fui! E quem não for inscrito, se inscreva, tchau, 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 tchau!